Viúva e com uma neta para cuidar, dona Cleonice tinha o sonho de ter uma máquina de costura para superar a perda do marido e também se distrair em tempos de pandemia. Como não tinha condições para comprar, fez o apelo. Meu sonho mesmo é ganhar uma máquina de costura. Para mim, porque pelo menos eu vou distrair minha cabeça, distrair a mente da gente e vou me exercitar também. Deus toca no coração das pessoas que possam doar essa máquina para mim. E no mesmo dia em que a matéria foi exibida, veio a surpresa. Dona Cleonice ganhou não uma, mas duas máquinas de costura. Mesmo dia que já teve a matéria, já ligaram para mim, que ia doar uma máquina para mim. Eu fiquei muito feliz, muito feliz mesmo. Aí depois outra pessoa ligou para mim também, falou eu também tenho uma máquina para te doar. Meu Deus, foi a coisa mais linda. Eu pedi uma coisa tão simples e Deus me mandou duas coisas muito lindas para mim, que eu estava precisando muito. Essa primeira máquina, dona Cleonice ganhou de um senhor. Como a industrial não vê a hora da amiga da igreja ensiná-la como funciona. Já a outra, como já sabe mexer, ela já está usando. Minhas roupas que estavam todas desconcertadas, já costurei tudo, já arrumei tudo. Mesmo dia que ela chegou, eu já fui costurando minhas roupas, que precisava, viu? Só tenho que agradecer a Deus e agradecer a eles, né? Que foi um senhor de São Conrado e essa pessoa que mora lá perto do Ordo Florestal. Ela que me deu essa máquina, né? É Andréia o nome dela. Só tenho que agradecer a Deus e agradecer a vocês, ao Tata Marques, por ter proporcionado essa reportagem para mim, né? E Deus ter preparado essas pessoas que puderam me ajudar. Estou muito feliz mesmo. Muito agradecida. Estou muito feliz.